Música Bom dia, dá bom dia? Bom dia Os dois já estão ali na frente, hoje é domingo E a gente veio passear um pouquinho Veio aqui no galpão das plantas, aqui em Itaquera Vou mostrar um pouquinho pra vocês Vim comprar umas plantinhas A gente nunca precisa, mas sempre quer comprar Então, vamos passar um domingo aí diferente com a gente Então, vem comigo Música Você já entra aqui, ó E já vê essas mini orquídeas Olha que gracinha, gente Pra você dar de presente Ó, vem numa embalagem tão bonitinha Ó Bem legal pra você dar de presente Olha que lindo Aí ali tem maiorzinho Tá falando baixo porque eu tô com vergonha, viu gente Olha essas grandonas Deixa eu ver se é de verdade É de verdade, gente Olha que lindas Olha essa 120 A hora, né Mudou bastante Acho que aqui ficavam os cactos Tiraram Olha que linda Já vem com vaso, ó 230 Mas é que os preços são baratos, tá, gente? Não se assustem, não É porque Tem pra todos os gostos, né? Olha Olha que bonitinha é essa Gordinha Essa aqui, 8 reais Vai essa aqui, ó Formato de coraçãozinho 16 Acho legal essa aqui, ó 28 reais, ó Essa é a maior, ó 25 Linda, né, gente? Ó, tem muita planta aqui, ó Eu quero comprar Uma plantinha de pendurar Pra pôr lá na sala Do outro lado Olha que linda é essa Essa tem até florzinha, ó Essa tá 35 Opção é o que não falta aqui, gente Olha, eu tenho uma dessa Olha, morango Pezinho de morango Deixa eu ver se tem o preço 10 reais, gente Eu tenho uma dessa aqui, ó Gente, ela tá enorme Ela tá arrastando no chão Precisa até levar uma Uma correntinha Pra pendurar ela Ela tá enorme Deixa eu ver o preço dela Não tem o preço aqui Tem essa aqui, ó 12 reais Essa também cresce pra caramba Fica linda Ó E bom que você vê Que aqui é tudo fresquinho, sabe? Tudo plantinhas bem cuidadinhas Olha de pimentinha Olha de pimentinha Vou deixar o endereço aí na tela Pra vocês, tá, gente? Se eu já não deixei Olha essa aqui Que linda, ó Que era assim Uma plantinha que pendura Que eu vou deixar lá Num cantinho Aí ela vai pendurar E vai até o chão Olha essa, que legal 14 Eu não tenho muita sorte Com plantinha Com florzinha, não Eu acho linda Aí eu acho essa aqui linda, gente Quando ela tá florida É o máximo Ó, 20 reais Esse vazão Grandão, ó Legal, né? Ai, olha isso Gente, eu sou louca Pra uma planta dessa Se eu não tô doida Essa é a costela de Adão 60 reais, ó Gente, tá linda Linda, lindíssima Olha Qualquer lojinha por aí, gente Pagaria muito mais, né? Essas aqui é pra você colocar na sala Tudo que tá dentro desse galpão São plantinhas que ficam dentro de casa Aí ali fora, ó Tem as plantinhas de colocar no sol Que elas são pra sol Pra jardim Então aí você sabe especificamente Porque tipo eu Eu não entendo nada de planta Eu só compro pela beleza, né? Então aí você não mata a sua planta Com tanta facilidade, né? Olha essas aqui Que bonitinhas 18 reais Tá pequenininha assim, ó Mas aí você replanta E ela fica grandona 18 reais Essa aqui também Ah, os cactos foram pra cá Tem gente lá Depois eu mostro pra vocês, tá? Aí pro lado de cá Fica mais as plantinhas Que são floridas, sabe? Olha essa que linda 12 reais Às vezes você quer dar um presente, sabe? Tem na jardineira Olha que linda A jardineira já prontinha 20 reais, gente Esse lugar é o máximo Aprendi a vir aqui com a minha mãe E agora não saio mais daqui Olha essa que linda 12 reais, ó Aí, ó Vanessa Araújo Casinha da Sabrina A cara de vocês Esse lugar Olha essa, gente Essa planta cresce De um jeito Vocês não tem noção Leveu uma rosa pra Carina Ela sobrevive muito tempo E é 16 reais, ó É linda, né? Tem assim, ó Que parece uma samambaia 5 reais, ó Essa aqui Que parece uma alface Essa aqui é Acho que é 5 também Oi, filha Fala oi Oi, gente Meu marido tá ali com o Cleito Fala oi, Cleito É Caio Fala oi Oi Você não apareceu ainda? O Caio já apareceu Olha aquela ali Que linda, gente Girassol Eu não tenho sorte com girassol, gente Olha essa Que legal Eu tinha um girassol O meu morreu Morreu, né, filha? Olha essa, filha Que linda Nossa, bonitinha Parece que não tem carne Pra que você toca Que vai morrer É, parece um peixe 20 reais Não, é o cauda do peixe A cauda do peixe Isso aqui parece boldo Bonitinha Gordinha essa Bonitinha Ó Vai pra cá As florzinhas, ó Tá vendo? Gente, eu amo esse lugar Tem A mamãe me mostrou Olha, gente Cinco reais, ó Essas assim, ó É legal comprar em setembro Essas plantinhas Porque elas são todas floridíssimas Aí eu acho linda essa aqui, ó Uma pena que ela morre rápido Essa aqui? É Mas ela é linda Deve te mentir, né? Agora vamos aqui, ó Que é na sessão que a mamãe quer Achar uma planta É Essa aqui, ó Eu preciso levar uma dessa Hoje, ó Que é Deixa eu ver Acho que essa aqui é a jiboia Ou aquela ali é a jiboia? Não sei Deixa eu ver É daquelas que cai, gente Não, essa aqui não é a escola Quanto que tá ela, filha? Essa aqui é a Bem, vê pra mim O preço dessa Aquela ali tá bonita já Já tá começando, ó Dezesseis Dezesseis reais E assim, baby Ó, essa aqui, ó Tá bem amarelinha também Ó, que linda Só que essa aí tá meio feinha As folhinhas Parece que Tá de graça Será que não é trinta, né? Porque tem um trinta Doze Doze? Doze reais, gente, ó Eu vou decidir Aí tem assim também, ó Essa é floridinha Isso aí não é de pendurar Não? É Tem um negocinho de pendurar Tá vendo? Tem essa aqui também Aqui tem as menores É Aí aqui tem as samambaias Que hoje não tão bonitas Ai, tá uma linda ali Eu já ia falar que não tá bonita Ó, essa aqui tá bonita, ó Tá começando Parece que tá estragada Não, mas é a corzinha dela Olha que linda, ó É linda É, é bonita Né? Tem essas aqui, ó As samambaias tem uma bonita ali Agora essas aqui estão meio amagrinhas Olha o tamanho dessa Essa tá show, né? Olha aqui Vinte e quatro reais, gente Olha, maravilhosa Tem cabelo É, é verdade Agora eu vou escolher aqui as minhas plantinhas Depois eu mostro lá Tem Crescendo ali E depois eu mostro pra vocês Depois eu vou lá nos cactos Porque tá lotado de gente lá no cacto É bem ali, ó E depois eu vou lá nas de fora Que tem os cactos grandões Pra mostrar pra vocês Então deixa eu escolher aqui Ó, gente Aqui são os cactos Seis reais Tem esses aqui que é de quatro reais E tem esses aqui que é de dois e cinquenta cada um, ó Desse aqui, deixa o moço escolher Aqui esses maiores de sete reais Tá vendo, ó Tem muita opção E tem coloridinho Tem coloridinho Tem florzinha Legal, né? Tem assim prontinho, ó De vinte reais, ó Esse é legal Eu gostei desse, ó Achei ele uma gracinha Não pode levar todos Mas Ah Vou escolher uns Depois eu volto pra lá com vocês Ó, gente E aqui fora No solzinho Ficam as plantinhas Que precisam de sol Pra sobreviver Ó, tá vendo? São mudinhas, ó Dois reais A maioria dois reais Essa aqui de colocar em jardim Eu acho linda essa plantinha, gente Vinte reais Ó, os coqueirinhos, ó Então aqui pra quem tá montando um jardim É maravilhoso Aí a maioria é dois reais As mudinhas, ó Aí tem esse caco Ó, que bonitinho Trinta e cinco Tem assim, ó Assim eu já não gosto muito não Parece o rabo do gato Aí eu acho linda essa plantinha Parece neve Dois reais Aí tem assim, ó Sessenta reais Ah, os cactos ali Deixa eu mostrar pra vocês Ó Oitenta reais O cactão, ó Olha que lindo, gente Esse aqui eu acho que vai sair florzinho Que lindo Esse aqui eu acho que é oitenta também, gente É, oitenta reais Eu não acho caro Porque se você for pensar É uma planta que não vai morrer, né Se você cuidar direitinho Aguar uma vez a cada quinze dias Deixar num lugar fresquinho Que bata sol É gostoso, ó Eu daria tranquilamente, gente Né? Eu digo que na vida A gente tem que se apegar A coisas gostosas Que nos trazem alegria, né? E eu amei esse cacto Esse aqui, então, nossa Olha que grandão Baby, olha esse cacto Que show E aí, a costela do Adão Que nem diz você A moça quer passar aí, baby Ou o cactão A costela do Adão? É O que você acha desse? Tá querendo levar o Adão pra casa Você não quer pagar pelo Adão, né? Olha essa, gente Que linda Doze reais, ó É roxa É roxa e verdinha Olha Tem uma planta que é branca É, eu mostrei Gente, olha Eu peguei uma costela de Adão Mas eu tô criando coragem Porque Ela vai ficar enorme, né? Aí tem uma daquela ali Que eu tenho já lá em casa Que eu esqueço sempre o nome Mas depois eu falo pra vocês Ai, dá vontade de levar tudo Deixa eu sair daqui Que a moça quer ver os cactos E eu estou atrapalhando Tem grama, ó Meia sequinha Mas em casa deve ficar viva Põe a mão no rabo do macaco É o rabo do macaco a planta Aí você vai sair pulando que nem macaco Com os espinhos A pessoa cai Cuida aí do nosso carrinho O que? Parece neve, né? Parece que tá na neve Nossa, essa é maravilhosa Não é essa? É, eu mostrei só essa Olha essa aqui A gente deixou o carrinho no meio do caminho E pra o Salminha O Soares Quer abraçar pra mamãe? Eu quero Cuidado Vocês dois Vocês dois juntam é um perigo Lindo, né, gente? E o marido ali carregando a planta pra mim Isso é que é um boy magia, né? Casa com quem carrega suas plantas Né, meu amor? É Ele nem escutou Você ouviu o que eu falei? Casa com quem carrega suas plantas Olha que linda essa As crianças vão pro outro lado Olha lá, vamos lá com o Dragoelis, doido Olha que linda essa, gente Bom, a gente vai definir ali Se a gente vai levar o Adão pra casa, né, meu amor? Esse é o sorriso de uma pessoa que comprou três plantas Ganhou do marido, né, marido? É O marido deixou levar o Adão pra casa, gente Como você tá se sentindo? Ele que tá chamando a planta de Adão E vocês? Tão cansados? Sim Vocês vivem cansados, né? Tá cheio de planta lá atrás A gente comprou a costela de Adão Gente, eu sonhava com essa planta E o cara falou Olha, aproveita Porque é muito raro conseguir Porque ela é uma planta muito difícil de cultivar, né, baby? É, cultivar, de crescer Não demora muito pra crescer E a gente pegou uma bem grandona Aí eu tô levando terra E a minha mãe tem uma mão boa, sabe? Aí eu vou pedir pra ela replantar pra mim E eu não sei onde eu vou enfiar ela, mas Eu vou enfiar Mas eu vou... Eu pareço uma metarmo... Metarmo... Metar a morfose ambulante, né? Eu vou ter que fazer umas modificações lá na sala Eu vou tirar algumas coisas Porque acho que algumas coisinhas vão mudar Mas vocês vão entender Se realmente for mudar Aí eu vou compartilhar com vocês, claro, né? E aí eu vou... Acho que tirar aqueles baús que estão lá na sala E aí eu quero pôr uma planta Mas aí eu não sei Aí eu vou compartilhando com vocês Então já se inscreve no canal Se você gosta, né, de mudança De decoração Vida normal Vai se inscrevendo aí pra não perder, tá bom? Então estamos indo pra casa É meio-dia agora Eu vou fazer o frango assado E o macarrão Já deixei o frango temperado ontem Pra facilitar Porque eu sabia que eu ia sair hoje cedo, né? E domingo é assim, né? Você pisca, é meio-dia Você pisca, já tá na hora de ir pra igreja Então, continuei com a gente Nesse domingo Delícia que Jesus deu pra gente hoje De sol Cheguei Me abandonaram Caio foi cortar o cabelo Aí o Cleito ficou lá com ele A Karina E agora eu quero ver Como que eu vou tirar essas coisas do carro O carro de vocês também tem uma sacola Assim, cheia de roupa? O meu tem, gente Deixa eu ver como que eu vou tirar isso aqui Eu já mostro pra vocês O que eu comprei, tá? Bom, gente Já coloquei o frango aqui pra assar Eu já tinha Assar não, né? Já coloquei aqui na forma Eu já tinha temperado ele ontem à tarde Mas como a batata eu coloquei agora Eu joguei um pouquinho de tempero na Maria por cima Pra batata ficar temperadinha também E agora eu vou colocar pra assar aqui na minha mãe Que o fogo dela é a gás É mais rápido que fiz ação Deixa eu ver, cara Meio-dia e 53, gente E aqui vai uns 40 minutos Então, bora E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês as plantinhas Bom, gente Mostrando aqui a plantinha pra vocês Ignorem a roupa no varal Porque está um sol maravilhoso Tem que aproveitar, né, gente? Ó Comprei essa aqui Que ela chama Tradescânia Essa foi 12 reais, gente Olha o tamanho dessa planta Eu coloquei nesse suporte Pra ficar mais fácil pra vocês verem ela Mas eu vou usar ela penduradinha Ela é uma planta que precisa de luz Da luz do sol Não necessariamente ficar no sol Então eu vou ver onde eu vou colocar ela Aí peguei aquela ali, ó Que acho que chama filode Não sei o que Parece a jiboia, né? É aquela que eu já tenho Bem parecida na sala Ela está pequenininha assim Mas a outra minha estava assim Também está bem granada Eu vou mostrar pra vocês Como ela está agora E comprei o meu tão sonhado É a minha tão sonhada, né? Costela de Adão Olha, gente Como é linda Enorme O homem falou assim Olha Se eu puder dar um conselho pra vocês Leva Porque essa planta é muito difícil de achar Ela é uma planta muito assim Difícil de cultivar, né? Então os compradores Tem dificuldade de achar pra revender Então eu já aproveitei, né? E aí eu comprei esse vaso aqui Pra poder replantar ela Aí comprei terra e pedra Só que ficou lá no carro Quando o Cleiton chega lá Do cabelo do Caio Ele pega pra mim E minha mãe vai replantar E ficou tão bonito, ó Olha, gente Ficou tão bonito Então ela é tão bonita, né? Aí eu vou ver onde eu vou colocar elas E mostro pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Como tá a minha daquela ali Lá na sala Ó, gente A minha desse aqui, ó Tá vendo, ó? Eu comprei ela Era daquele tamanho Bem pequenininho Olha como ela já tá caída Bem caidona, né? E aí E aí eu quero pôr ela nesse cantinho aqui, ó Minha mãe me deu esse suporte aqui, ó Eu vou pôr aqui, né? Esperando o Cleiton chegar Pra ele furar pra mim E aí eu vou tirar essas caixas daqui Porque aí eu quero que a planta Vai crescendo e vai caindo Até o chão, sabe? Ter todo esse espaço Então já mostrei pra vocês as plantinhas Vou correr que eu tô fazendo almoço Pra gente almoçar Porque eu não vou pra igreja hoje Apresento pra vocês o novo Caio Caio versão 13 anos Deixa eu ver, filho Mostra atrás Olha Ele quis dar uma modificada no corte Porque ele sempre cortou baixinho, né? Aí dessa vez ele quis dar um Style, né, Caio? Sim Tá moço, né? Deixa eu ver, filho Ai, que lindo Arrasou Gostou, pai? Gostei Gostei No celular Gostou mesmo? Gostei Vai fazer no seu? Hã? Vai fazer no seu também? Lá, que eu tô fazendo o seu Ah, quer ficar boizinho por quê, hein? Olha lá, Karina Seu pai queria ficar boizinho Ficou lindo, filho Eu não posso fazer, né? Não, né? Você é uma moça cacheada Gostei, filho Aprovado Bom, gente Colocamos a plantinha ali Colocamos não, né? Clayton colocou E agora ela vai crescer Crescer, crescer Crescer, crescer E vai ficar linda Maravilhosa ali E é isso Quando ela tiver Daquele tamanho ali, ó Aí vai tá legal, né? Por enquanto Ela ainda é o neném E bora Que eu tô fazendo almoço ainda Que já são quase Três horas da tarde Bom, gente Trocamos Colocamos a que tava lá Aqui, ó Aí colocamos ela lá, ó Ela vai crescer, né? E vai cair Que nem essa tava E a gente pegou Colocou essa aqui agora Olha como ficou legal Vocês vão entender Depois no contexto Que ela vai ficar Maravilhosa aí E vai crescer Crescer E vai ficar linda Né? Agora Bora voltar A fazer comida Pronto, pessoal Franguinho pronto Macarrãozinho pronto Nem fiz mais aposta hoje, gente Porque eu tô passando mal E não posso passar A hora de comer Que eu começo a ficar Com tremedeira Então nós vamos sentar E comer de verdade Sem churumelas Então vamos almoçar Que eu ainda quero Descansar um pouquinho Antes de ir pro culto Bom, gente Já estamos indo pra igreja Nosso look Eu tô com uma calça preta Uma sapatilha nude Carina tá com vestidas Bastante E uma sapatilha Linda, maravilhosa Fiz uma make mais Inverno Cleito e o Caio já foi Porque o Caio foi Pro ensaio dos adolescentes E é isso Vou pra igreja Se der eu mostro Um pouquinho lá pra vocês E mais tarde a gente volta Beijo Beijo Pai, 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 Pai Onde o cordeiro estará, que é jovem e escolhiam lugar. Onde o cordeiro estará, que é jovem e escolhiam lugar. Onde o cordeiro estará, que é jovem e escolhiam lugar. Conteúdo assim, conteúdo leve, conteúdo dia a dia. Esse é o seu lugar, então já se inscreve no canal. Acompanha também lá no Instagram, porque tudo que rola aqui já rolou lá no Instagram. Então você já fica aí antecipada das informações. E claro, não esquece de deixar o like do amor, gente. O like ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam do vídeo. E ativa o sininho, tá? Porque é o sininho que faz você receber o vídeo aí rapidinho quando eu posto aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!